Oi, eu sou Arthur Alencar e tô aqui pra falar do episódio 64 de Attack on Titan, é o quinto episódio da última temporada. Nesse episódio a gente teve vários núcleos diferentes intercalados, mas acho que o principal deles foi o diálogo entre Heiner e Eren. Antes de começar, eu gostaria de falar só pras pessoas que acompanham também o mangá, que recentemente saiu 136, né? E eu fiz um vídeo de análise, então eu vou deixar aí o link na descrição pra quem não viu ainda o vídeo de análise do capítulo 136 aqui do canal, beleza? Então deixa logo o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, beleza? E se puder também, siga o Instagram do canal que eu fiz recentemente, eu vou deixar o link aí na descrição também, beleza? Então, dito tudo isso, vamos pra análise. O episódio começa justamente com aquela cena que eu aclamei que eles não tinham colocado no episódio, acho que foi 62, né? Que mostra lá o passado do Heiner, que consiste no Bertold falando sobre aquele homem que tinha se matado, ele se perguntando por que o homem contou a história dele pra eles antes de se matar. Ele disse que acredita que o homem contou a história porque ele queria ser julgado por alguém. No mangá, gente, essa cena, ela é intercalada com um momento diferente, ela é intercalada com um momento que o Heiner tá com uma arma na boca. Mas no caso aí, no episódio, ela foi intercalada com o momento que o Heiner já tá ali na frente do Eren. Eu acho que também casou bastante porque a gente sabe que o Heiner, ele meio que quer ser julgado pelo Eren, por tudo que ele fez contra o Eren e pro povo de Paradis, né? Então, eu acho que nós, que somos leitores do mangá, a gente já pode ficar tranquilo em relação a cenas que não estão sendo adaptadas, porque se ela não for adaptada num momento é porque ela vai ser adaptada em outro. E às vezes, gente, como foi nesse caso, ela é adaptada num momento que, num contexto que fica muito melhor. Pessoalmente, eu achei que ficou melhor essa adaptação aí. Então, eu acho que nós, leitores do mangá, a gente já pode ficar tranquilo em relação a adaptação que não for adaptada, porque vai ser adaptada depois, provavelmente de um jeito melhor. Vai mudar, mas vai mudar pra melhor. A gente tem uma cena com a Senhora Brown e o Sr. Leon Rash na plateia. Pela conversa deles, eles dizem que o pai do Bertold morreu recentemente. Eu acho que o pai do Bertold nunca foi mostrado pra nós, pelo menos eu não consigo me lembrar agora. Mas se ele era a única família do Bertold, então acredito que os Ruvia agora já eram todos, todos mortos. E eles também dizem na conversa que o Sr. Leon Rash diz na conversa que ele acredita que a filha dele ainda tá viva, lá em Paradis. Nós, espectadores, a gente sabe que ela realmente tá viva, então, pelo menos por enquanto, ainda existe uma chance aí dela se reencontrar com o seu pai. Então a gente vai pra o discurso do Elite Book, que pode ser dividido em duas partes, que é a primeira parte em que ele conta a história que já era conhecida pelo mundo de Attack on Titan, apesar de não ter sido contextualizada direito pra nós, espectadores. A segunda parte consiste nele dizendo a verdade verdadeira, que nunca foi contada pra ninguém. A primeira parte, resumidamente, ele contando a história, é a seguinte, resumidamente. Foi contextualizada aí sobre o que o Império de Eldia fez ao longo dos séculos, massacrou e perseguiu muitos povos, principalmente Marlen, que foi a nação que mais sofreu nas mãos de Eldia ao longo dos séculos. Mas em algum momento começou a acontecer meio que guerra civis no meio de Eldia, que foi chamada, acho que você me lembrou bem, a Grande Guerra dos Titãs. Que parece que cada família, cada titã, pertencia a uma família diferente, essas famílias começaram a entrar em guerra entre si. E aí que surgiu um marleyano corajoso chamado de Elos, que é o grande herói de Marlen, que se aliou à família Tibu e conseguiu derrotar essa... acabar com essa guerra, derrotar todos eles e expulsar o rei Fritz pra ilha de paradis. Pelo menos essa foi a história que foi contada pro mundo, de Ataque um Titan, é a história que todo mundo conhecia. Mas acho que nós, espectadores, a gente não conhecia todos esses detalhes sobre essa Grande Guerra dos Titãs e sobre esse herói Elos, mas agora a gente foi contextualizado direito. E aí que a gente vai pra segunda parte do discurso, que consiste na verdade verdadeira sendo revelada, a verdade que nunca foi contada pra ninguém. O que tinha sido contado até agora é que o rei Fritz tinha sido derrotado e sido expulso pra ilha de paradis. Mas a verdade verdadeira é que quem terminou a guerra, de fato, não foi Elos, e na verdade nem a família Tibu direito, foi o próprio rei Fritz, que sempre tinha sido considerado um inimigo da humanidade. Porque parece que o rei Fritz tinha muita culpa por todo o massacre que o Império de Eldia exerceu ao longo dos séculos, e numa aliança com a família Tibu, eles venderam a Eldia pra Marley, e ele pegou os Eldianos que dava e levou pra Paradis. E se alguém tem alguma dúvida sobre por que o pessoal de Paradis nunca soube que existia um mundo fora das muralhas, uma humanidade fora das muralhas, é porque... Acho que já foi revelado isso, só que acho que talvez algumas pessoas não se lembrem. É porque ele tinha manipulado as memórias delas com o poder do Titã fundador. Esse é um dos poderes do Titã fundador, beleza? Mas enfim, voltando pra história, o rei Fritz, chegando em Paradis, ele construiu três muralhas, que como a gente já sabe, dentro dessas muralhas tem Titãs Colossais. E quando ele se isolou lá em Paradis com o povo dele, ele fez uma declaração pro mundo, de que se um dia a paz de Paradis fosse abalada, ele iria ativar o Estrônio da Terra, que consiste num exército de Titãs Colossais esmagando tudo que tem pela frente. Ele basicamente iria destruir o mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe também que o rei Fritz fez um voto de renúncia à guerra, que basicamente consiste em não ir pra guerra de jeito nenhum, nem se eles fossem ameaçados. Porque, basicamente, o rei Fritz queria aceitar qualquer punição que viesse pra ele e pro povo dele, mas até que essa punição chegasse, ele queria viver num paraíso. É aí que faz um paralelo com o que o Uri disse pro Ken. Inclusive, vocês devem ter percebido, mostrou aí um pouco do flashback do Uri e do Ken na conversa que eles tiveram, que já tinha sido mostrada pra gente antes. Então, até que essa punição chegasse, o rei Fritz simplesmente queria viver ali na paz de Paradis, no paraíso que ele queria construir. E, bom, com tudo isso contado, o mundo poderia pensar, Ah, então, no caso, o rei Fritz nunca foi nosso inimigo, então não tem motivo pra temer Paradis. Inclusive, pode até ter paz com Paradis. Poderia, se não fosse o Eren. Porque, pelo que é anunciado pelo Willy Tibú, o titã fundador foi roubado por uma pessoa que não compartilha dos mesmos ideais que o primeiro rei Fritz. Uma pessoa que pensa justamente o contrário, que não quer punição pra o seu povo. Ele quer liberdade. Bom, a gente sabe que, diferente do que o Willy anunciou, não foi o Eren que roubou o titã fundador, foi o pai do Eren, o Grisha. Mas a gente sabe que, atualmente, o titã fundador tá com o Eren, e que o Eren realmente não compartilha dos ideais do primeiro rei. Ele tem justamente o contrário. Ele quer exterminar seus inimigos e quer liberdade pro seu povo. Não quer saber de punição pra ninguém. Agora, indo pra o diálogo entre Eren e Heine, que eu acho que foi o momento mais importante do episódio. Bom, a coisa mais importante que o Eren disse nessa conversa entre os dois, que acho que resume tudo que o Eren quis dizer ali, é, eu sou como você. Dizendo isso pro Heine. Porque, gente, diferente do que a gente poderia imaginar, o Eren, nesse diálogo, ele não ficou, ele não expressou o ódio dele, ele não ficou julgando o Heine pelas ações dele, ele não ficou julgando o Marley. Na verdade, ele fez dizer que entende as ações do Heine e que é igual a ele. Não só o Heine, mas também todo o povo de Marley, porque o Eren passou um tempo vivendo com eles ali naquele hospital, ele conheceu pessoas, ele conheceu o Falco, comeu da mesma comida, viveu sob o mesmo teto. Então agora o Eren entende que, assim como em Paradiso tem pessoas boas e pessoas más, em qualquer lugar do mundo tem pessoas boas e pessoas más. E com isso você poderia imaginar, ah, o Eren entende seus inimigos, então ele não quer guerra, mas é que tá, gente, o Eren tem plena consciência de que aquelas pessoas que estavam no prédio, que ele matou quando se transformou, elas eram pessoas inocentes que não mereciam morrer. Mas aí é que tá, o Eren, ele não pretende parar, porque ele sabe que o que ele tá fazendo é errado, é uma coisa monstruosa, é uma coisa abominável. O Eren pretende continuar, pretende continuar seguindo em frente até todos os seus inimigos serem exterminados e seus objetivos estejam concluídos. Por enquanto esses objetivos ainda são meio que um mistério, mas eles vão ser revelados, e o Eren não pretende parar até que isso aconteça, não importa o quanto as ações dele sejam cruéis, ou violentas, ou abomináveis, ou monstruosas, que o Eren ainda vai fazer muita coisa má. Dá pra perceber nesse episódio que o Eren tá mudado, e que ele não é mais o garoto que a gente conhecia. Bom, e sobre aquela armadilha que tinha pro porco e pra Peek, aquele buraco em que eles caíram, aquilo ali já são os companheiros do Eren agindo, né, porque a gente sabe que a carta que o Eren enviou, ela foi enviada com sucesso e foi entregue pra eles, então os companheiros do Eren já sabem onde é que ele tá, e já estão começando a agir. Então se vocês estavam com saudade do pessoal lá, da Mikasa, do Armin, do Jean, acho que talvez no próximo episódio eles já devem aparecer. Então é isso, deixa aí nos comentários o que você achou desse episódio, o que você acha que vai acontecer nos próximos episódios, e antes de sair, também não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho da notificação, beleza? Se puder também compartilhe esse vídeo com seus amigos, que também assistem Ataque no Titan, isso vai ajudar bastante, e aí fica bastante grato, beleza? E também, por favor, não se esqueça de seguir nosso Instagram, o link tá aí na descrição, como eu já falei. Então tchau, um beijo, até a próxima.